Não nasci pra te servir, nem te ouvir Eu só canto de zumbi, resisti A desumanização, desde a colonização É que faz tua condição no meu chão Hoje sei do meu valor, negro amor Me levanto junto à voz dos irmãos Pra fazer reparação, deve haver na nossa mão A riqueza fruto da nossa dor A conduta dos meus filhos será fogo nos racistas Não tem nota de repúdio, nem lamento a nossa morte É o povo preto que se move No grito de libertação Não sou teu negro Eu digo não sou teu negro Eu digo não sou teu negro Não sou teu negro Eu digo não sou teu negro Não sou teu negro Eu digo não sou teu negro A PM surgiu pra matar preto Vejo o brasão da instituição O medo da revolução O Haiti quis ser aqui A primeira república de negros Produziu medo Ao branco pobre de espírito O branco pobre se vê branco primeiro O racismo é o que define a exploração Do capital a desigual Não é natural Por isso quando você for antirracista Insista Resista A importação do europeu Embranqueceu a nossa pele Entorpeceu nossa visão A ponto da reprodução do reverso Racismo reverso Levanta a mão quem gostaria de ser preto Se eu não consigo respirar dentro de casa A bala invade nossa sala Não tem idade pra morrer Nadal e preta A carne preta Quem é o primeiro a morrer na pandemia? A militarização da economia É a chibata corrente Não há salário decente pra nossa gente Por isso Quando você for antirracista Até que a maioria no Senado seja preta A Câmara dos Deputados retinta Coloque fogo, fogo, fogo Se o presidente bebe leite Encontra sangue na favela A violência dos fascistas Vem do medo da conquista Dos pretos se organizando Por isso quando você for antirracista Insista Resista Por isso quando você for antirracista Proteja os pretos Dê voz aos pretos Nós somos força Trabalho Riqueza E poder Riqueza 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 Riqueza